No vídeo de hoje a gente está aqui em montanhas, Rio Grande do Norte Se você é novo, está chegando agora por aqui, não me conhece, meu nome é Jano Dantas Estou aqui na criação do Gustavo, a gente veio aqui deixar para ele um reprodutorzinho Pietran Com 73 dias de vida, vou mostrar aqui para vocês o animal que a gente veio deixar aqui para ele Olha aí pessoal, coisa linda aí, 73 dias de vida Agora é um Pietran aí, diferenciado, ele botou aqui pessoal, improvisado A machada ele vai tirar ele daqui, tá bom? Porque, olha, por mais simples que seja, tem que ser uma bainha limpa, passar do cal na parede Se você não tiver um CB30 aí, que é um desinfetante, lavar um dia antes com água sanitária, sabão em pó Mas como eu cheguei aqui, eu ia vir só depois de amanhã, vim na correria hoje Que amanhã eu já vou viajar para outro lugar, aí peguei ele de surpresa aqui Mas aí ele vai fazer esse manejo no tabai ali para tirar ele daqui, está aqui só improvisado As porcas dos Gustavo, pessoal, é porca mestiça Aí ele trocou comigo o reprodutorzinho e depois vai comprar as feminha e aí vai fazendo Essa semana uma pessoa disse a mim o seguinte Janu, com esse negócio dessas trocas que você está fazendo, você está desvalorizando todos os animais Não, pessoal, essas trocas que eu estou fazendo, eu estou dando a oportunidade de um cara como o Gustavo De outras pessoas, possuir um animal de genética, entendeu? Então eu sei da dificuldade que é para a gente começar Eu sei que um animal de genética é um pouco mais caro Então dessa maneira eu troco com ele, levo lá para casa, castro, dou comida Depois eu boto para o abate, tá bom, pessoal? Então dessa maneira eu fico muito feliz porque eu estou conseguindo de alguma maneira ajudar as pessoas E eu nunca vi ninguém perder nada ajudando outra pessoa Ajudando outra a gente só ganha Embora que a pessoa que você ajudou não seja a que vai te ajudar Mas ninguém nunca perdeu nada ajudando ninguém Então dessa maneira fica bom para mim, fica bom para ele e eu não tenho frescura com nada Como eu já falei no meu vídeo, falo de novo Se o cara chegar e comprar um terreno do lado do meu, pode comprar lá que eu vou ajudar Até lá do vizinho do meu terreno, lá tem terreno para vender Quem quiser aí fala comigo que eu indico lá na hora para comprar e ajudo a pessoa no que ela precisar Pessoal, o que eu gosto do brasileiro é isso, é improviso Isso aqui era uma casa, ele desmanchou e fez as baia aqui Já que eu já cheguei, dei um conselho aí, ele abri essa parede aí para entrar mais vento para dentro E a baia da creche ali, aumentar as paredes Para chegar já, vim buscar o animal e o que eu posso ajudar, uma dica que eu posso dar Dentro do conhecimento que eu tenho, eu estou aqui para isso, para fortalecer e ajudar Então aqui está muito quente, a altura está baixa Acho que dá, aí só dá uns 2,5 de altura na lateral E também a parede está fechada, então fica muito quente Eu falei aqui com ele, ele vai mandar abrir Aqui era uma casa mesmo, onde era a cozinha, onde era a pia E aqui, olha aqui A geladeira virou aqui o depósito de ração dos porcos É muita criatividade Aqui tem 2 marranzinhas dentro do mestiço Aqui pessoal, ele está fazendo uma creche Ele me pediu aqui uma dica, eu disse isso aí Na posição que ele abriu aqui a porta, ia dar errado porque ia chover dentro Então ele vai fechar essa portinha aqui e vai abrir do outro lado Ia aumentar a cobertura, estava muito baixa aí Ia ficar muito quente durante o dia Principalmente quem usa a telha brasilite Lá em casa eu uso a telha brasilite Então tem que ser um pouco mais alto aí com a telha brasilite Para ficar um negócio mais aconchegante para o animal Aí ali, na parte de trás da casa ali, é ali onde eu estou dizendo que ele vai abrir Para entrar mais vento ali, para ficar mais frio para os animais Pessoal, estou aqui com o meu amigo Gustavo Gustavo, que Deus abençoe aí Está feliz que não reprontou? Então pronto, meu filho, está feliz Parabéns pela garra, pela coragem E todo projeto que eu vejo é assim Você começou fazendo uma baia, né? Depois é fazendo outra Aí depois o caba tem que desmanchar com o caba feio para melhorar E aí vai, entendeu? Mas o importante é a gente começar com as ferramentas que tem Então que Deus abençoe aí, precisou de mim ou de suas ordens, viu meu amigo? Valeu, obrigado Então é isso aí pessoal Com trabalho e fé em Deus a gente vai conquistando nossas coisinhas A gente vai lutando, tá bom? Você que também quer começar Não tem a base Fala comigo aí que a gente tem projeto para 5 matrizes e um reprodutor Fica apenas 100 reais Tem projeto também para 8 matrizes 10 matrizes e um reprodutor Que é 8 baia, fica apenas 150 reais E tem para 20 matrizes e um reprodutor Fica 200 reais Tem projeto para engorda de 100 reais Onde acompanha tudo Vai a ração, vacinação, manejo completo Desde um cio da porca A parto, cobertura A ração do porquinho novo A ração da porca e gestação Completa com tudo, tá bom? Então é isso, amor Eu vou estar trazendo para vocês aí Espero que vocês gostem Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus